O Rol Passativo mata! Famílias de pessoas autistas foram ao Congresso protestar contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que muda o entendimento sobre o que os planos de saúde são obrigados a cobrir. O STJ definiu que não há obrigatoriedade de atendimento a procedimentos que não estejam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A lista, ou Rol, que era considerado exemplificativo, passa a ser taxativo e o que estiver de fora deixa de ser coberto pelos planos de saúde. Com o novo entendimento, milhões de pacientes perdem o direito a tratamentos e medicamentos desenvolvidos recentemente, como certos tipos de quimioterapia oral, de radioterapia e até cirurgias com técnicas de robótica. Nós sabemos que essa decisão do STJ vai influenciar muito o entendimento dos tribunais no Brasil inteiro. Estamos recebendo, eu sou advogada, meu esposo também, vários relatos de advogados no Brasil todo que as crianças já começaram a receber negativas dos planos e não somente isso. As crianças que precisam continuar o seu tratamento estão perdendo judicialmente o seu direito. Em nota, a Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais, laboratórios e clínicas de todo o país, defendeu a manutenção da decisão do STJ e informou que novas tecnologias são incorporadas ao Rol a cada seis meses, levando em conta a efetividade dos procedimentos, para garantir a sustentabilidade financeira dos planos e a segurança clínica dos pacientes. As famílias de pessoas com transtorno do espectro autista, que muitas vezes precisam de terapias específicas e por longos períodos, estão preocupadas com a possibilidade de perder o atendimento, que hoje já é difícil. Eu tenho uma filha autista, ela tem três anos, ela faz uso também de medicamentos à base de cannabis e anticorpos, que uma gripe pode levar ela à morte. Então, todos esses tratamentos, eles sempre foram fornecidos pelo plano de saúde e hoje os planos não têm mais obrigação de fornecer nem os tratamentos em terapias, nem os tratamentos medicamentosos. No entender das entidades médicas, esse processo deveria ser melhor discutido com a sociedade brasileira. E isso não foi, porque seria bom que a população tivesse um esclarecimento. E ela foi pega totalmente de surpresa. As famílias prejudicadas pela decisão do STJ ocuparam as galerias do plenário do Senado na sessão desta segunda-feira e ganharam o apoio dos senadores. O tal rol taxativo é uma violência contra brasileiros. É uma violência contra a saúde dos brasileiros. No Senado, já existem nove projetos de lei determinando que a lista da ANS não seja excludente, e sim uma referência dos procedimentos que podem ser cobertos pelos planos de saúde. Pois estamos falando de terapias, tratamentos, medicamentos e respiradores ameaçados. São vidas que podem ser interrompidas por causa dessa decisão. Meu projeto de lei garante que o procedimento de cobertura dos planos de saúde seja ampliado para abranger mais tratamentos e procedimentos quando necessário, ou seja, exemplificativo. Imagino que na celebração desses contratos com os planos de saúde, há direito adquirido. Portanto, é grave essa decisão. Por essa razão, nós estamos apoiando as iniciativas aqui no Senado Federal para corrigir esse equívoco. Obrigado. Obrigado.